Oi, meus amores! Agora, atividades de arte, tá bom? Vamos dar continuidade nas atividades de arte na página 125, ok? Vamos falar aqui sobre o praxinoscópio, tá? No mesmo ano de 1877, o jovem inventor francês Charles-Emilé Reynaud desenvolveu um aparelho que consegue dar ilusão de movimento para a imagem estática, como a fotografia ou o desenho. Esse aparelho que recebeu o nome de praxinoscópio causa essa sensação, desde que as imagens estejam em uma sequência como vimos nas fotos do cavalo, aquelas fotos anteriores, né? Em que a cada foto ele muda sua posição, até concluir o galope. Para isso, essa sequência de imagem é colocada em uma única tira. É um formato circular, sem início e sem fim. Ao centro desse círculo, há um cilindro de espelhos e reflete a imagem na tira. Ao girar o espelho, a imagem repetida no espelho central nos dá ilusão de movimento. Modelo de praxinoscópio Cinetoscópio Já no ano de 1894, nos Estados Unidos, foi inventada uma máquina que exibia filmes curtos de pessoas realizando diversas atividades. Essa máquina possuía um visor individual, no qual o espectador podia assistir a pequenos vídeos. Foi um grande sucesso na época e muitas pessoas pagavam para ver esses vídeos. Homem assistindo um filme no cinetoscópio e se encontra aberto, né? Mostrando seus mecanismos. Legal. Cinematográfico O sucesso do cinetoscópio foi grande e dominou toda a Europa. A partir do princípio de funcionamento dele, foram iniciadas novas experimentações e invenções. E assim surgiu o cinematógrafo, né? Desenvolvido pelos irmãos Augusto e Luiz Mighieri em 1895. E realizava pequenos filmes. Como o cinetoscópio, mas os projetava em uma tela. Fazendo com que as pessoas pudessem assistir uma obra de forma coletiva, não mais individualmente. Um dos primeiros filmes apresentado para o público em uma tela foi feito pelos irmãos Mighieri. O filme recebeu o nome de A Chegada do Trem à Estação de la Ciutat. Pois mostrava a imagem de um trem se aproximando da estação. Durante a exibição, algumas pessoas se assustaram e saíram correndo da sala de exibição. Pois acreditaram que o trem realmente estava se aproximando delas. Nossa, devia ter sido muito engraçado. A cena do filme é a Chegada do Trem à Estação de la Ciutat. Olha aí. Ao partir daí, ao cinema, foi tornando-se comum em diversos países do mundo. Os filmes se aproximarem da linguagem teatral. e começaram a contar história nas telonas, de diversas formas, até chegar aos dias de hoje, em que essas obras apresentam muitos recursos tecnológicos. Vamos descobrir. Você acha que o som sempre existiu no cinema? Faça uma pesquisa sobre a história do som no cinema. Para responder a essa pergunta, depois compartilhe as informações com a turma e verifique se elas coincidem com as informações representadas a seguir. Então, meus amores, aqui é uma atividade. Tá bom? Vocês vão fazer uma pesquisa. Pode ser na internet mesmo. Sobre a história do som no cinema. Quando foi que ela começou? Vocês podem digitar aí no celular mesmo, no Google, a história do som no cinema. Tá bom? E aí vem o cinema mudo. Aí, depois que vocês fizerem, vocês copiam no caderno, tá? E me mandam a fotinha. Tá bom? Cinema mudo. Durante a exibição dos primeiros filmes, não existia som que os acompanhasse. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que faltava emoção nas imagens e que essa emoção poderia ser dada pela música. Assim, começaram as buscas pelo uso do som no cinema. A era do cinema mudo durou de 1895 a 1927. Nessa época, os filmes não possuíam o som das falas dos atores. Nas exibições, eles normalmente eram acompanhados somente por um pianista ao vivo, que ficava dentro da sala de cinema tocando músicas, de acordo com cada cena do filme. Se a sala tivesse um tamanho grande, ou se a sessão fosse em um teatro, uma pequena orquestra tocava para dar mais emoções às cenas. E para que a narrativa ficasse mais clara para o público, entre as imagens dos filmes eram colocados chamados intertítulos, que eram legendas brancas escritas em telas pretas, como falas ou fatos sobre a história do filme. Aí veja no Portal Edros um exemplo de intertítulos. Depois eu vou ver lá e vou estar passando para vocês, tá bom? Em 1910, com a popularização da nova tecnologia, que realizava gravações de músicas e disco, o cinema começou a se apropriar dessa técnica, o que permitiu aos diretores maior domínio do modo, como o som seria usado nos filmes, e quais emoções poderiam ser transmitidas aos telespectadores. Então, eles gravavam orquestras com músicas apropriadas para cada emoção da cena, e produziam as gravações nas panelas do cinema. Com o passar dos anos, essa tecnologia foi evoluindo, em músicas de melhores qualidades na produção e na sincronia de imagens e do som. Mas, por mais avançada que fosse, essa tecnologia, gravações nem deram apenas de música, não de fala dos personagens. Cinema falado Em 1907, foi lançado o primeiro filme com falas, o cantor de jazz, de Alan Crosland, em Nova Iorque. O filme não era totalmente falado, mas possuía algumas falas e também intertítulos. Essa fase de transição do cinema mudo para o falado levou alguns anos, pois muitos artistas não se adaptaram ao novo jeito de fazer os filmes. No entanto, na década de 1930, essa tecnologia ganhou os estúdios e se consolidou. E vemos o reflexo disso até hoje, com as falas e os sons, ou seja, os elementos sonoros das obras atuais. Esses elementos são divididos em três tipos. Voz, efeito, sonoros e música. Vamos conhecer cada um deles. Elemento sonoro Voz, o que é? É usada na fala dos personagens e pelo narrador, se houver. O que faz? Passa emoção nas cenas e dá sentido à história. Efeito sonoro Sons de objetos e ações Bater na porta Sons da luta De espadas Andar sobre folhas Explosões E etc. Usado para preencher o ambiente sonoro Música Uma música ou trecho Com ou sem letra Pode ser o original do filme Ou pré-existente Envolve as cenas Dando maior intensidade Ou anuncia a entrada Ou presença de um personagem específico A junção desses três elementos sonoros Forma a trilha sonora de um filme Estamos tão acostumados com os sons Que fazem parte dos filmes Que quando vemos um vídeo sem áudio Isso pode nos causar estranhamento Hoje em dia A junção da imagem e do som É muito comum E nós a chamamos de audiovisual Essa linguagem autista Está ligada tanto aos filmes Quanto aos videocrips Aos comerciais Aos videologues Muito utilizado pelos youtube Mãos à obra Vimos nas páginas anteriores Como é a estrutura de uma sala de cinema E quais são os elementos necessários Para montá-la Agora é a hora de você criar Sua própria sala de cinema Ideal Mas atenção Você deverá utilizar os quatro elementos Que compõem a sala de cinema Tela, poltrona, projetor e sistema de som Crianças Aqui vocês vão fazer o desenho De como seria uma sala de cinema Perfeita para você Aí não pode deixar de fazer A tela A poltrona O projetor Que joga o filme Para a tela E o sistema de som Tá? Então vocês vão fazer esse desenho aqui Tá bom? De como seria uma sala de cinema Para vocês Número dois Escreva e desenhe a seguir Três tipos de planos Que você considera mais importante Para filmagens de uma cena Tá? Aqui vocês vão colocar Três planos Que vocês acham importante Para a filmagem de uma cena Tá? Aí vocês vão colocar o que vocês acham Som Né? Elemento sonoro Efeito sonoro Né? O que vocês acham Que é importante Tá bom? Imagem e movimento E aí vocês vão estar olhando Nas partes que nós já leu Dessa postila aqui Né? Tem sobre locação O elenco Né? E daí vocês vão ver O que vocês acham Que é importante E vão estar desenhando aqui Tá bom? Desenhando e escrevendo Vocês façam o desenho E escrevam o que é Tá? Número 3 Todos os filmes Contam a história De um personagem principal Com suas características E modos de ser De vestir De falar E de andar E de agir Como Mazaropi fez Como seu caipira Agora é a sua vez Crie um personagem Devido a ele Desenhe o no quadro A seguir Pensando nas roupas Na postura do corpo E no cenário Onde o personagem está Depois nas linhas abaixo Escrevo o nome E as características De personagem Se é simpático Inteligente Alegre Como que ele é E em seguida Apresente Ser personagem Para a turma Explique sobre Suas características E como foi o processo De criação Então aqui Meus amor Vocês vão desenhar Um personagem Tá bom? Escreve em todos os detalhes A roupa O cenário Como que vai ser Esse personagem Ele vai ser um personagem Alegre Um personagem caipira Como que ele vai ser Aí aqui Vocês vão dar um nome Para ele E as características Dele Como ele é Tá? E aqui Número 4 Destaque do material Complementar Adesivos Com os elementos Sonoros E coros A seguir De acordo Com as características De cada um Esses adesivos Crianças Estão lá Na última página Tá? Na página 159 Da postura Olha aqui É esses Três adesivos Aqui Tá? Esses três aqui Tá bom? Na página 159 Aí Aqui tá assim Né? Som São sons De objetos E ações É o efeito Sonoro Tá? Pode ser Original do filme Ou pré-existente É a música É usado Nas falas Dos personagens E pelo narrador É a voz Tá? Então vocês vão estar Olhando lá Qual adesivo Corresponde A esses detalhes Aqui Tá bom? E vão estar colando Nada pra vocês Não falarem errado E daí Nós vem pra esses Daqui Criando arte Zootrópio Você já Já ouviu falar No zootrópio? Zootrópio é uma máquina Que foi criada Por William George De Homer Em 1834 Antes do Praxinoscópio Estudamos nessa unidade Essa máquina Tem formato circular Que ao se mover Permite a visualização De imagens Em seu interior Dando a sensação De movimento Ok? Isso é um zootrópio Aí aqui Crianças É Que teríamos Uma atividade Que era pra criar Esse zootrópio A gente não vai fazer Essa atividade Tá bom? A gente vai Pular ela Porque precisa De alguns materiais Muitos Pode ser Que não tenha Em casa Tá? Então a gente Não vai fazer A gente vai pular Tá bom? Aí ela é toda Essa daqui também Essas duas páginas Tá? E daí Aqui nós Venhamos para A revisão O que eu aprendi A estrutura De uma sala De cinema É feita Com tela Poltronas Projetores Sistema de som Certo Mazaropi Foi cineastra Mais popular Do Brasil Com o personagem Caipira Ojeca Certo Roteiro É o documento Escrito do filme É Isso aí História Do cinema Se divide em duas fases Cinema mudo Cinema falado Isso A linguagem Artística Do cinema Na qual A junção De som E imagem É chamada De audiovisual Correto E daí Nós encerramos Aqui Tá bom Criança Dúvida Vocês podem Me mandar mensagem Tá bom Se tiver dúvida Dificuldade Em desenvolver Atividades Tá Vocês podem Me mandar mensagem Eu tento Ajudar vocês Ok Criança Façam E me mande A fotinha Tá bom Beijo Meus amores E até daqui a pouco Com as atividades De ensino religioso Assista todo o vídeo De ensino religioso Tá bom Beijos E até daqui a pouco